Bem-vindo, Zerdil, se é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, novamente tirando aquele descanso do codizinho pra jogar um Genshin Impact RPG de ação gratuito pra todas as plataformas. Quero falar com vocês hoje das quests diárias, a partir de um certo momento na história, você vem aqui na Guilda de Aventureiros e você libera essas quests roxinhas que estão aqui no mapa, que são partes de um conjunto, são quatro quests diárias por dia, e se você vier aqui em Missões, você consegue acompanhar, e depois de completar as quatro, você tem recompensas por cada uma delas, e indo lá na Guilda de Aventureiros, você recebe mais uma quantidade muito legal de recompensas, é mais ou menos isso que você recebe por cada uma das quests, mas você recebe quadruplicado. O que eu chequei é que você recebe 10 gemas essenciais por quest, dá 40 no total, e depois, voltando todas as quests, devolvendo, entregando todas as quests, você recebe mais 40. São 80 no total e com 160 a gente sabe que a gente consegue um desejo. Então metade de um desejo é somente completando as quests roxinhas. Você pode marcá-las aqui na navegação pra que seja mais fácil de encontrá-las. Eu vou cumprir todas as quests roxinhas e depois eu vou lá na Guilda dos Aventureiros retorná-las pra que vocês vejam o tipo de recompensa que a gente consegue fazendo essas quests diárias. Aqui nós viajamos até mais uma aventura diária, mais uma das missões, e é eliminar todos os monstros Hillichurl. Eu tô com a personagem Noelle, que é uma personagem de terra, e eu vou socar todo mundo porque a minha Suprema é muito badass, é full porradaria. E eu não quero nem saber, eu só vou batendo em... Bate e gira, bate e gira, bate e gira, gira. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. E aí eu vou completar isso aqui rapidinho. Suave na nave. Reforços dos inimigos. Pode vir que eu tô fervendo. Pode vir que eu tô fervendo. Ai, tomei. Ela causa muito dano em área, embora o elemento terra não seja um elemento que cause muita reação elemental, né? Geralmente você comba fogo e água, fogo e eletricidade, né? Gelo e outra coisa. Esse é um personagem que me diverte muito. Primeiro, porque eu coloquei muita recarga nela, né? Então a ultimate dela recarrega muito rápido. Segundo, porque ela é um tanque. Ela absorve muito dano. E ela cria umas orbes que são pra party inteira, defensivas. Essa aqui é a Xiangling. Que é uma personagem de fogo. E como vocês viram, o escudo de madeira do meu... O meu adversário não é páreo. Para o tornado dela. Ali tem um tesourinho. E aí nós vamos se teletransportar pra próxima missão. Lembrando que no jogo você tem fast travel o quanto você quiser. Tá, vejam só. Aqui nós temos outra missão diária que é enfrentar um elemental do vento. E esse elemental do vento, ele voa. E aí a gente tem um desafio. Porque eu não tô com arqueiro na minha equipe. Deixa eu mudar aqui o layout da equipe. Com a Ember no lugar da Xiangling resolve. Porque a Ember é uma arqueira. Eu posso dar porrada com essas outras garotas aqui. Enquanto eu tenho toda a parte de fogo já coberta pela Ember. Comecei a briga. Eu sei exatamente o que ele faz. Ele suga e depois... É... Que depois bate, né? E depois esmaga. E aqui... A gente carrega eletricamente... Os nossos queridos... Alvos. E faz interação de fogo com a eletricidade que é maravilhosa. A fabul... Ai! A fabulosa... Sobrecarga. Dá dano demais. Os meus personagens já estão um pouco mais upados, né? Já estão um pouco fortinhos. Estar no meio da água aqui, né? Tem água que... Ah, facilita. Porque a eletricidade dá mais dano. E também facilita. Porque o fogo dá mais dano. São duas interações, né? Então eu consegui fritar aquele elemental rapidinho. Nós temos uma outra missão logo aqui do lado. Mais uma quest diária. Tá ali embaixo. Eu já vou cair de... De porrada. Não quero nem saber. Tem um grandão ali. Alguns barris explosivos. Já caí de porradaria. Coloca fogo no grandão. Eletrocuta geral. Isso aqui é muito bom. E aí a Jean consegue facilitar o trabalho. Porque ele estava eletrocutado. Eu usei o espalhamento do meu elemento vento. E fritei os adversários. Além do mais, a Jean é o meu personagem mais upado de todos. Eu vou dar até covardia utilizá-la. Ela está level 40. Está com uma arma bem boa. Ok. Tome-lhe. E... Ah, tá. Aí agora, como o meu personagem tem um escudo. E o escudo dele pega fogo. Se eu fizer isso. Eu posso... Quebrar a defesa dele com facilidade. Uma vez a defesa quebrada, a gente vai e tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E não quero nem saber. É muito dano. Consigo resolvê-lo. Eliminar todos os monstros. Esse é o último. Completei a última missão diária. Eu ocultei. Eu não coloquei no vídeo uma das missões. Que essa era chatinha. Era só de ficar conversando ali na cidade. Mas eu completei todas as missões agora. Na sequência, você vem até aqui da recepcionista Catherine. Da guilda de aventureiros. E você joga a sua aqui, ó. Resgatar a recompensa da missão de guilda diária. E aí você resgata a sua recompensa. Deu 20 gemas essenciais. Dinheiro. Experiência de apreciação. E uma pedrinha que você usa pra ascensão de personagens. Então deu menos XP. Talvez da primeira vez que eu fiz as missões diárias. Tenha dado um pouquinho mais de XP. Por isso que eu falei que eram 40. Mas são 20. Enfim. É fundamental que você faça as missões diárias todos os dias. Pra que você possa coletar o máximo de recompensas. E rolar o máximo possível o seu gacha. Pra conseguir novos personagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra joga como ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.